E tamo de volta com mais Final Fantasy 8. E... eu sou uma boa menina? Não, você não é. É perigoso ficar lá fora sozinha. E se um monstro vier te atacar? É na porta aqui do lado, tá tudo bem. Ainda assim é perigoso. E já que você é uma menininha tão bonitinha, os monstros vão atrás de você. Eles vão pegar você e vão sugar todo o seu sangue. Se qualquer coisa dessa acontecer com você, o Tio Laguna vai chorar. Eu vou ficar bem. Eu vou chamar você, Tio Laguna. Você vai me resgatar, não vai? Ei! Elone, espere! Saiu correndo. Caramba! No final do episódio passado, a gente encerrou aqui, né? Mano, tem que falar um negócio, galera. Tá um calor do inferno. Tá de noite e tá fazendo 30 graus, então... Pelo amor de Deus, cara. Portaleçam aí o canal aí. Portalece aí pro calor não me matar. Tá muito quente, galera. Não é possível, velho. Eu preciso ir embora do Rio de Janeiro, cara. Ah lá! Eu não tinha visto esse negócio aqui. Tava invisível esse... Esse curaga aqui. Pra vocês terem noção, eu acabei de tomar banho, tô gravando e tô suando. Tá horrível. Que isso? A casa do maluco é cheia de tiro? Olha a impressão minha. E aí, menininha? Eu esperei. Eu sou uma boa menina? Sim, uma boa menina. Queridos pai e mãe da Elone. Ela foi uma boa menina hoje. Certo? E aí, menina? Fala comigo. Ok, tem que vir no pub. Isso aqui é um pub? Elone, agora é só chance. Chance. Ela entrou. O que tem aqui dentro? Ah, você entendeu, Elone? Agora vá pro seu quarto brincar. Ok. Hum, eu me meti em problema. É porque você quebrou sua promessa. Muito mal. Laguna, use o inglês de verdade. Use o inglês correto quando estiver falando com Elone. Eu me meti em problemas. Muito mal. O Laguna e ela. O Laguna e ela, duas crianças. Ah lá, o Kyrus. Já faz um tempo, Laguna. Kyrus. Ele é um amigo do Tio Laguna. Ele se veste engraçado, mas ele não é um cara mau. Então era ele que ela estava falando, né? Você se veste engraçado, mas é um cara bom, né? Vamos falar com ele. Você parece bem. Sim, você também. Quanto tempo já faz, hein? Sabe da nossa grande fuga de Cetra? Centra? Um diria que foi uma... Um diria que aquilo não foi bem uma fuga, né? Ah, eu pensei que sim. Bom, eu diria que já faz um ano. Eu fui... Eu fiquei machucado por seis meses. Parecia que cada osso do meu corpo estava em pedaços. Eu cuidei dele. Ah, a Reni cuidou da gente. Obrigado. Por cuidar do Laguna. Eu fui capaz de me recuperar em um mês. Desde então eu tenho procurado você. Por quê? Depois de deixar o exército bom... Pra matar o tempo. A vida tem sido muito chata sem você como entretenimento, meu amigo. Essa é uma coisa dura de se dizer. Eu tenho vivido uma vida produtiva aqui. Acho que eu entendo o que você quer dizer. Então, o que quer saber? Deixe-me ver... Falar sobre Julia. Cadê o nosso amigo Ward? Como que ele está indo? Ele saiu do exército também. Com sorte, ele encontrou um trabalho e está trabalhando bastante. O que ele está fazendo? Ele é um zelador em uma prisão do Distrito D? Uou. Não consegui imaginar ele limpando o chão, mas que bom que ele está indo bem. Ah, e ele nunca recuperou a voz dele. Nunca mais. Caraca, é verdade. O nosso aliado Ward realmente perdeu a voz. Que droga, mano. Você pode dizer como ele se sente baseado na expressão facial dele. Então, o que quer saber? Ahn... Me fale sobre Julia. E como Julia está indo? Eu não sei. Quer dizer Julia, cantora? É, é isso mesmo. Laguna realmente admirava ela e sempre frequentava o clube noturno. Cala a boca! E daí que eu ia lá? Julia costumava cantar em um clube? Não, ela não cantava. Ela só tocava piano. Então, a primeira música que ela soltou foi Olhos em Mim. E como é que é a música? Você não conhece? Bom... Você nunca me deixa escutar? Eu não acho que você... Eu não pensei que você ouvia a música. A música é sobre estar apaixonada. Eu realmente gosto. Eu ouvi que ela casou-se recentemente. Ah, é? Com algum general do exército? General Carraway. Ô, louco! O pai da Rinoa! Eu não tenho tanta certeza. Eu li numa revista que o amor dela foi pra guerra e nunca mais voltou. General Carraway confortou ela enquanto ela tava se sentindo pra baixo. Foi assim que eles se conheceram. Então, ela não esperou pelo soldado voltar. E daí? Quem se importa? Mano, será que era o Laguna? Enquanto ela estiver feliz, tá tudo bem. É tudo que importa. Não é verdade, Ellie? Sim! Tio, Laguna e Rainy são... Ah! Ok, chega de falar sobre isso. Então, o que você queria saber? Ah... O que o Ward tá fazendo? Vamos ver. Ah, não tem mais nada. Acho que as fadas estão aqui. Fadas? Acho que sim. Então, nosso trabalho deve ser... O que é isso? Eu busco batalhas. Ok. Vamos só vazar, então. Vamos conversar depois. Hora de fazer um trabalho. Ok. Então, qual o seu plano? Vai ficar por aí por um tempo, não é? Isso seria um ok? Se você trabalha pelo que você come. Se tiver tudo bem pra você, você é mais do que bem-vindo. Ah lá! Ah lá, tamo junto. Laguna e Kyrus. Switch. Ih, não dá pra trocar. Não dá pra pegar os Junctions. Vai voltar logo, né? Beleza. A menininhazinha. Pequenininha. Então, Laguna... Então, a Júlia... Casou-se com o General Carole. Ela é a mãe da Rinoa. Muito provavelmente. Provavelmente. O que será que tem pra cá pra olhar? Falar com os soldadinhos, né? Ei! Caterpillar! Ah, o Laguna tá com os itens do Squall. O Laguna tá com os itens... Tá com os negócios do Squall. Quem não tá é o outro. Deixa eu ver um negócio. Mais nada aqui. Eita! Beleza. Deixa eu ver um negócio aqui. Não tá equipado em ninguém. Ah, o Fe... O... E Frit, tá. Já, já ele vai melhorar. Tá. 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 Acho que eu não vou pegar esse talento aqui do Diablos, não. Esse talento parece ruim. Eu vou pegar o que dá mais mágica. E vamos colocar uns Guardian Forces aqui no... No Kiros também. Vamos lá. Shiva... Ah... Brothers... Dá a mesma coisa que a Shiva, né? A Shiva dá... A Shiva dá força e espírito. Os Brothers dão HP em força. Carbúnculo da vitalidade. A Siren da mágica. Vou colocar o Quetzal... O Quetzalcoat. Pronto. Completei tudo. Ah lá. O cara tá com todos os buffs. Deixa eu colocar no... No Laguna os que ficaram faltando aqui. Pronto. Ah... Kundara. Caramba, tem muita coisa boa aqui que eu não botei. Beleza. Ah... HP. Eu não sei se eu tiro... Eu vou deixar o Mug pra gente poder roubar. Força, Mug, HP. Ótimo. Agora a gente tá forte, doido. Maluco? A gente vai torar aqui. Agora a gente tá muito forte, cara. Que ignorância. Olha o tempo que eu levei pra buildar. Hum... Acha que os soldados de S-Tar vão vir de verdade? Já faz dois anos, não é? Eles já estariam aqui se quisessem. Você nunca sabe... O que um país governado por um feiticeiro pode fazer. É. Uai. Hum... Você parece ter se recuperado. Talvez seja a hora de voltar pro exército. Não dá pra entrar aqui, não? Ah... Aí. Vocês podiam matar os monstros também, hein? A gente só olha os soldados de S-Tar. Nós só estamos de vigia porque os soldados de S-Tar podem acabar com os monstros. Ok. Aê, vamos vazar. Pra cá não é? Cara, toda hora tem combate. Não dá pra dar um passo. Laguna, eu tenho uma questão simples. O que exatamente você... O que exatamente você faz aqui? Ah... É tipo assim... Tudo... Todos os trabalhos de homem... Todos os homens que trabalhavam na cidade foram pra guerra. Os únicos que ainda estão na cidade são pessoas velhas, crianças, chocobos, cachorros e gatos. E eu com certeza... E você com certeza percebeu, mas os monstros entraram na cidade. Essa cidade aqui... Tomou conta de mim. Então, basicamente, eu quero retornar a gentileza. Você está olhando para o caçador de monstros de Windhill. Haha. Então, hoje você será meu assistente. Nós vamos patrulhar a cidade... Até a entrada. Se vier... Se virmos alguém precisando de algo no caminho, a gente ajuda. É nosso dever básico. Ok. Laguna, herói. Eu não aguento calor, mano. Eu estou morrendo aqui na cadeira do PC. Caramba. Eu estou pulando alguns combates porque eles só estão sendo chatos, tá? São sempre os mesmos bichos. Não tem porquê... Não tem porquê mostrar todos os combates. Drain fountain. Drain? Talvez seja bom. Quatorze drains. Quatorze drains. Oi, oi, oi. O que tem pra cá? Uma idosa. Já faz um tempo desde que você se recuperou dos ferimentos. Obrigado a todos na cidade. Graças a todo mundo na cidade, no caso. Essa cidade aqui deve ser muito chata por um jovem como você. Pra um jovem como você. Talvez seja a hora de você retornar para Deling. Sai fora. O cara que eu... A mulher que eu gosto casou com o maluco lá. Tem nada aqui? Meu Deus do céu. Aê. Nosso Ifrit pegou uma parada aqui boa. Agora ele dá mais dano quando eu sumono ele. Mas eu acho que eu vou pegar, sabe o quê? Defesa elemental. Maldita tosse. Pera, esse carro aqui caiu? Ah, não. Ah, não. A gente não pode ver... Você vai pegar o bem. Ah, não. Se inscreva. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah. Ah, não. Ah, não. Beleza! Beleza! Achiva o Code Nível também! O que eu posso pegar aqui para ela, hein? Será que Doom é bom? O Doom é bom, cara? Eu vou pegar ataque elemental. Eu tenho uma dúvida se o Doom funciona. Porque tipo assim, a gente sabe que o Doom não funciona em todos os vídeos. Cara, toda hora bicho, cara. Que merda! Pelo menos eu estou upando com os personagens aqui. Brothers... Pelo menos os personagens aqui estão upando de nível. Vamos pegar coisas importantes aqui. Carbúnculo... Vitalidade... Tô louco! A cidade é muito maior. Não acredito! Olha isso! Olha isso! Eu entrei na casa, vê o bicho! É foda, cara! Bicho toda hora! É calor! É bicho toda hora! O negócio está muito ruim aqui, cara! Pra lá! Tchau, é? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Nada aqui Eu nem sei porque eu tô explorando tudo isso Não tem nada na casa Eu só prolongo mais ainda a minha Eu sentado na cadeira do PC E derretendo Eu vou direto no Seja lá onde for Deixa eu vir aqui Tudo bem, nossa primeira patrulha acabou Vamos reportar ao comandante Comandante, você quer dizer a mulher no pub? O nome dela é Rainy Rainy, ok? Ela salvou minha vida E a assistente é Elone A menininha Ela parece ser uma pessoa boa Mas Caiu Caidinha por um cabeça quente Um cabeça quente? Ok Vamos Acelerar a patrulha Assistente Kyrus Vamos fazer um plano Quando chegarmos na base Ok Que? Você se recuperou Agora sai daqui Nossa Eles me odeiam Mas vou tentar conversar Eu só queria conversar Como está a Rainy? Ela está indo bem Isso é legal Mas seria muito melhor Se você saísse Tá bom, tchau O que? Não Não É Ah, o que? Sempre pega esse caminho pra voltar Hum, a fada faz isso? Talvez Que fada, maluco Ei, Laguna Ah, você faz essa patrulha todo dia? Essa coisa? Essa patrulha? Do que você tá chamando de essa patrulha? Você não queria se tornar um jornalista que viaja? Você ouviu falar de Timber Maniacs, não é? Eu falei com o editor-chefe Ele disse que está interessado em qualquer artigo relacionado a... Viagens pelo mundo Isso é ótimo Deveríamos ir falar com ele algum dia Ah, certo Timber Maniacs, será que ele se tornou? É muito lindo Tá indo Será que seria ok se ficássemos mais um pouco? Você precisa de tempo pra pegar mais material? Parece uma cidade bem legal Você vai escrever sobre esse lugar primeiro, não vai? Não Eu não posso fazer esse lugar ficar famoso Muita publicidade e vai vir muito turista e tudo mais Você tem medo que alguém venha aqui e leve a Rainy embora? Laguna, você mudou Ei, um monstro ali! Chegamos, cadê ela? Cadê a criança? Ah, ela tá aqui O quê? Garota falando As garotas estão conversando Vamos voltar depois Vamos lá Alguma coisa dentro de mim me diz pra ouvir Rainy não vai casar com o tio Laguna? Um cara como aquele Ele se deixa levar por tudo e chora que nem um bebê E eu que cuidei dele Ele tem um jeito ruim de falar Ele tem um jeito cruel de falar Não sei se é porque ele tem aspirações pra se tornar jornalista Toda vez que eu tento ter uma conversa séria ele evita Eu não aguento ele roncando E ele fala dormindo Mas ele é bem legal Eu gosto muito dele Rainy, tio Laguna e Ellie deveriam ficar todos juntos Mas você sabe Eu acho que o que ele realmente quer fazer é viajar pelo mundo todo Eu acho que ele não tem o que é necessário pra viver num país quieto Numa cidade quietinha tipo essa Algumas pessoas são assim Oh, isso me deixa tão irritada Você não gosta dele? Eu sinto mesmo que você é Eleanor Elone, no caso Oh Ih, ela viu ele Futeu Você voltou Ah, o cara ali Eu voltei com pressa E aí? Relatório Relatório Reporte a comandante Ok, vou reportar pra sua mãe Aqui está o meu relatório da patrulha de hoje e os monstros exterminados E a exterminação de monstros Incluindo buchos e bumbuns Que a assistente comandante comandante Elone odeia tanto Eu exterminei 13 monstros Muito bem, obrigada Devemos comer antes que você comece a próxima patrulha Eu vou te chamar quando estiver pronto Espera no seu quarto Você parece cansado Você parece cansado Deveria cochilar Ok Vamos comer Comer todos juntos Você vai se juntar a nós também Não é, senhor Kyrus? Ah lá O Kyrus vai ficar com a gente Temos eu Rene Tio Laguna E senhor Kyrus E o calor Calor fudido Pra vocês terem noção Tá fazendo 30 graus à noite Vambora Tirar um cochilo Bom, agora vamos descansar um pouco Hum, qual o problema? Eu me assusto às vezes Me assusto de... Fico assustado em acordar em outro lugar Assustado em não... Tenho medo de não ver Elone Tenho medo de não ver Rainy O que aconteceu comigo? O que é esse sentimento? Ah, por favor Que eu acorde nesse quarto Por favor Deixe-me ficar nessa cama Quando eu acordar Laguna, você mudou Onde eu estou? Onde eu estou? Ih, rapá Ah, bem-vindo de volta, Zéu No mundo dos sonhos de novo Aham Como Laguna estava? Eu não sei Eu não vi ele Não é como se eu soubesse tudo Sobre Ward, mas... Bom, você sabe Laguna e companhia foram Para aquele lugar Chamado Sentra E se meteram Num baita problema Não é? Depois disso O Ward tem ficado sozinho Ele está trabalhando Em algum tipo de prisão E ele está tão entediado Tudo que ele quer É lutar do lado do Laguna Então, o que é isso Que nós estamos Experienciando? Como que eu devo saber? Você não disse que o Ward Estava trabalhando Em uma prisão? Sim, e daí? E ele não era de Galbadia? Sim, ele era um soldado Aqui Ih, rapá Eu me imagino O que aconteceu Com o Squall Será que eles Trouxeram ele aqui também? Bom Já que somos Prisioneiros Não deveríamos Tentar fugir? É Deveríamos Deveríamos Tentar fugir Deveríamos Como? Corrija-me se eu estiver Errada Mas Você não devia estar No mundo do sonho Do Ward? Eu estava Ainda agora Essa sala Parecia familiar Hum Todas essas Perguntas Estu... Ei Pera um segundo Eu conheço Esse lugar Escuta aí Todo mundo Essa é a prisão Que o Ward Trabalhou Como zelador Tem tantos quartos Aqui Tipo esses Deve ser aqui Tem uma prisão Para ativistas Políticos Em Galbadia Esse deve ser O lugar Que o Ward Trabalha Bem aqui Aonde estamos Tenho certeza Não é surpresa Que estamos Em uma prisão Atacamos A feiticeira Vamos contra O presidente Somos todos Sentenciados A morte Aquele presidente Não está mais No comando Agora que Galbadia Está nas mãos A feiticeira O que vai acontecer Com a gente? As coisas Não parecem Nada bem O que acontece Com a gente? E cadê Aquele cara? Irvine? E cadê Squall? Será que A feiticeira Tamo preso Aonde eu estou? Eu desafiei a ideia Minha ferida Não Ferida Como? O soldado De Galbadia Estávamos Cercados Ele estava lá Cypher Olhando pra mim De cima pra baixo Maldito Cypher 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 Sétimo piso Sétimo andar Ei, o que? Que barulho foi esse? Eu não gosto dele É o som do seu amigo sendo torturado O que? O que quer dizer? Cala a boca Não mexe comigo Você entende quem tá no comando aqui? Estou te fazendo uma pergunta Caramba, na cara do Zéu Maluco Parem Ah, eu quase esqueci Ei, cara Tem uma Rinoa com você? Eu sou Rinoa Ah, tudo bem Então vem aqui O que vão fazer com ela? Cretinos Pare, chega Para, eu vou Rinoa Eu vou ficar bem Caramba, Rinoa Rinoa se entregou pela gente Squall, você é patético Caramba Caramba, mano Caramba Leva ele Tira ele daqui Ô, louco Tenho certeza que você imagina o que acontece agora O que você quer? Me diga O que é o Cid? É D que é saber Cid? É um código Pra Balambi Garden Pra elite de mercenários de Balambi Garden Cid Especialista de combate Você já não sabe isso? Eu não sou um Cid Tem que haver algum tipo de segredo Que dão pra você Quando você vira um Cid Não tem nada Mesmo Mesmo que tivesse Você acha que eu diria? Ah, você tá na minha lista De gente que eu vou matar Você não achou Que falaria assim tão fácil, né? Ah, eu tô honrado Então, aqui um pouquinho Do que está por esperar Ah, lá o Squall tomando choque Mesmo que você não fale Mesmo que você não fale Outros irão O instrutor A pequena mensageira E aquele galinho de briga Eles não durariam Eles não durariam Eles não durariam 3 segundos A instrutora, né? No caso Eles 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 já estão aqui? Ah, pode apostar Mas desde Mas já que eu gosto mais de você Eu pensei que você Devesse ir primeiro Eu estava esperando que você Estivesse lá, Squall Então, como foi o meu momento de triunfo? Como eu parecia Meu sonho de infância Sendo preenchido Eu me tornei um cavaleiro Da feiticeira Isso é um sonho romântico? É o sonho romântico dele? Mas, Cypher Agora você é só um Um torturador O que você disse? Desmaiou, é? Essa é a cena Onde você jura Seu ódio por mim O conto do mercenário mal Contra o cavaleiro feiticeiro A diversão só começou, Squall Não me desaponte Não me desaponte agora Olha lá Ela curou ele Não adianta Tem que ter um campo Antimágico aqui Olha o bichinho Eita, caiu Que barulho foi esse? Você de novo? Caramba, doido Esse cara bate em todo mundo Eu vou parar ele Ei, quem você acha que é? Sim Seu babacão Para com isso Vai apanhar agora Vai apanhar Vocês vão se arrepender Dessas palavras Ele foi tão bobão Tão babaca Tá tudo bem Não funciona muito mais Cura Caramba Caramba Bom, agora, Squall Vou perguntar de novo O que é um Seed? E por que ele se opõe E por que ele se opõe A feiticeira? Seed se opõe A feiticeira? Maluco, esse Cypher É muito burro Senhor Cypher Os alvos dos mísseis Dos Garden Estão prontos Para serem lançados Excelente Mísseis? Caramba Balambi Garden Será destruído Por que treina Seeds Para se opor A feiticeira? O que? É uma pena Sério Eu cresci lá também Mas ordens São ordens E Edeia Quer que ele seja destruído Não Depois que o Garden Se for O Seed A caça ao Seed Vai começar Eu serei o cão De caça de Edeia E vou caçar Cada um Da sua laia Maluco O Cypher Tá loucão Será divertido Squall Não morra Ainda Continue com o interrogatório Pronto pra falar? Eu não entendo As perguntas Não mexe comigo Edeia diz que você Sabe algo Cospe Desembucha Quale? O que é O que é Esse negócio De Seed? Seed não somos Não são nós Não somos mercenários Ah é mesmo é Eu não sei nada Por que você Continua me perguntando Eu preciso mentir Eu vou mentir Só me deixe morrer Não vou falar nada Não vou falar nada Não vou falar nada pra ele O que é isso? Você Seu O que você disse? O seu bafo Fed Ah Seu punk Você pediu por isso O que é isso? Ah E agora? Boa noite Warden Desmaiado Completamente Ei Vocês dois Moombas Observem ele E agora? O que? E agora Maluco Não dá pra ficar sentado aqui Temos que pensar Em uma maneira De escapar Alguém tem um plano? Poderíamos pedir Pra esse carinha aqui Poderíamos usar a pele Desse carinha aqui Como um disfarce Ah ele ficou com medo Tadinho mano Tô brincando Tô brincando Não parece Bom Não dá pra depender de mágica Temos que conseguir Nossas armas Nós temos que De alguma maneira Recuperá-las Minhas armas Minhas armas São meus punhos Eu poderia causar Muitos danos Sem armas É É comigo agora Baby Deixe-me ir Eu recupero as armas Oh Claro Você trabalhou aqui Como zelador Você conhece o lugar Não Não de verdade Tudo que o Ward fazia Era limpar o chão Só me deixe aqui Vocês duas Esperem aqui Deitem ali Hum Ele vai atrair o guarda Hehehe Zéu Eu espero que isso funcione Guardas Guardas Precisamos de ajuda Abra a porta Qual o problema? As mulheres Eles esmaiaram Acho que uma cobra Picou elas Uma cobra Velho O que? Uma cobra zel Que merda zel Uma cobra Eita Toma Bom Ha Funcionou Ah Você quer também? Quer ir também? Hum Acho que Só não entra no caminho Pera Por que elas não saíram Junto com o guarda Sétimo piso Onde ficam nossas armas? Não tenho a mínima ideia Dá pra colocar Junctions nele? Ah Dá pra colocar Beleza Deixa eu ver um negócio aqui Rapidão Thunderfire Peraí mano Peraí Ah Ele já tá com os bichos aqui Beleza Ele tá forte Aqui não abre não? Aqui não abre também não? Tem que subir então Oitavo piso As armas ali As armas tão ali Peraí Desci Porra Deixa eu vir aqui primeiro Desse lado Não tem como Tem que dar a volta Ah lá mano As armas deles Olha pra isso É uma arma de um seed É isso que eles chamam Gunblade Olha só isso Um chicote Um chaco Vou acabar com esse maluco aqui Ei Você tá fugindo? Ah Eu tô aqui pra recuperar isso aí Quem tá aí? Vai apanhar maluco Toma Haha Poção É muito bom a gente ter um mug Ah Muito fácil Ah lá o gatinho Puto Beleza Recuperei as armas das meninas Ah lá eles dois rindo Não Não bata na minha cara Para de agarrar minha perna Me deixa dormir Laguna Cala a boca Laguna Cala a boca Laguna 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 Como assim? O que? Eu não entendo Laguna Laguna Como assim? Laguna 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 Desculpe mantê-las esperando Zéu as armas Fula Uh Legal Hora de chutar umas bundas Haha Sim Ah lá Maluca Cadê o Nunchaco? Ah lá Esse bichinho é tipo Moogle Haha Ok Ahn Como é que estão as Junctions aqui? Deixa eu ver Irvine Irvine Zéu 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 Ai meu Deus do céu Irvine Tá vamos lá Switch Ahn O que tava no Irvine Vai pra Quistes Pronto Ahn Os outros personagens Nem tem os Os Junctions Eu vou ter que botar de novo Ahn Vamos lá Tá tudo nos outros Ai 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 Vamos vir aqui Zéu Eu vou tirar A Siren E vou tirar Os Brothers Pronto Vou colocar na outra menina lá Vou colocar na outra menina eles dois Agora sim Move find Ahn Acho que eu vou pegar É o seguinte né Magic Selfie Exchange Cadê o Switch Cadê o Switch aqui Ahn A Rinoa devia tá com a A Selfie devia tá com as Aí pronto GG mano Vamos vir aqui agora Ah mano Ai Sabe qual que é a merda? A mágica de uma tá indo pra outra Eu vou consertar isso na moral Ó Selfie Passa pro Squall Putz Não dá Ahn Não O que eu quero Não tá funcionando Tchau 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 Essa é a cela com os prisioneiros Que não cooperam é Sim É aqui por favor dê a eles alguma coisa pra reclamar Não deveríamos estar Pegando os prisioneiros Antes da transferência Aqui Só cala a boca Deixa eu me cuidar disso Esses são os prisioneiros que o tenente Biggs E o Ed queriam Biggs e o Ed? A gente conhece esses dois Zell, Self, Biggs e o Ed Então nos encontramos de novo Agora vamos ensinar a você uma lição Que deveríamos ser ensinado antes Eu sei que vai parecer covardia lutar com prisioneiros desarmados Mas eu espero que você... Ei! A laje está armada Ah, eles estão armados, senhor O que? Oh, como? Bom Pro inferno Vamos lá, ué Eu acabei fazendo uma baita de uma cagada Eu fui demovido por causa de você Eu sou só tenente agora Eu me vingarei Eu fiz uma baita de uma cagada A minha Self não tem porra nenhuma Eu devia ter colocado os summons no personagem Eu simplesmente não consegui Eu sou incompetente E ela não faz nada Ela não cura Ela não cura Ela só bate Eu sei que você mora A lá derrotamos o Ed. A gente só estava começando. A lá derrotamos o Ed. 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 Ed. A lá derrotamos o 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 Ed. Ed. A lá derrotamos o Ed. O Ed! A lá derrotamos o Ed. O Ed. A lá derrotamos o Ed. Qual a fraqueza desse bicho, cara? Por curiosidade, na moral. Tipo E aí, bicho Por que você não morre de uma vez? Nossa senhora Nossa Vou me curar O que tem aqui? Ah, a porta não abre Décimo piso O jogo faz de propósito, né? A gente dá a volta Opa Fala algo, maluco Maluco Morreu Morreu Aê Galera, eu vou estar encerrando por aqui No próximo episódio a gente vai estar escapando Dessa prisão e sobrevivendo ao calor Do Rio de Janeiro Muito obrigado por terem assistido Esse foi Final Fantasy 8, direto do inferno Fui!